Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, devo se retornar aqui a essa área, porque logo que eu estava indo embora o trabalho se intensificou aqui, né? Então a gente já percebeu que agora o rolo, a gente acompanhou um pouco mais cedo, né? Agora deve ser por volta de 8h40 da manhã e acompanhou um pouco mais cedo a reta escavadeira, a escavadeira hidráulica, fazendo trabalho aí preliminar ao trabalho de compactação do rolo, fazendo sapateado, né? Então, pela primeira vez a gente vê o rolo trabalhando aqui nesse local da encosta, né? Então a gente percebe que ele não pode, obviamente, trabalhar além do que está o mudo de gabião, que é onde o operário está com a mangueira agora nesse momento. Dali para a direita a máquina não pode entrar devido à proximidade ali com a nascente, né? Com a área preservada. E ali ela vai trabalhar de maneira mais tranquila, né? Então, se a gente perceber, se forem mantidas essas proporções que a gente está vendo aí, e mantida esse buraco onde está o Batistaca antes, parece um pouco até semelhante com a parte lá de baixo do córrego, né? Porque se mantiver essa parte mais profunda, logo aqui onde a escavadeira, o Batistaca está trabalhando, deve-se ter também, talvez, uma área de retenção. Está até um material ali, parecendo um óxido acetileno, né? Para solda ou maçarico, logo ali abaixo da linha onde está trabalhando o rolo. E ele vai fazendo esse trabalho, o operador vai trazendo essa área um pouco mais úmida e, finalmente, o rolo pode entrar aí na cabeceira do córrego, né? Para fazer esse trabalho de compactação. E a gente percebe dessa imagem aqui, que realmente o nível está próximo à saída da tubulação e a distância também está pouca, né? Em relação do tubo, em relação à nascente, né? Acredito ali que deve ter algo em torno de uns 30 metros, né? Para chegar à tubulação até o final. É até bem menor o trecho que o tubo vai percorrer em relação lá à parte final do córrego, né? Aqui o trecho é bem menos comprido para se percorrer nesse caminho, né? E o trabalho aí vai sendo feito. Foi importante mostrar que o trabalho avançou. O pessoal fala assim, ah, o negócio não muda, não anda. Depende muito do momento, né? Se a gente consegue pegar aquela ação ali acontecendo. Aqui, me parece que estão aqui deixando o material aqui para de iluminação, não só aquelas torres de iluminação. Ou estão deixando, estão retirando. Provavelmente estão retirando, né? O que dá para a gente talvez perceber que não vai ter trabalho noturno aqui nessa área. Eles estão retirando o material daí, a iluminação daí. Então, essa semana não deve acontecer nenhum tipo de movimentação noturna nessa área, não. Enquanto aqui, está acontecendo muitas coisas simultâneas, né? Esse contêiner foi colocado aí ultimamente. Chegou aquela perfuratriz azul ali da esquerda. E os tubos estão aí. Pela quantidade de tubos e material para se fazer ainda essas tubulações, a gente percebe que tem muito trabalho para ser feito no córrego, né? Enquanto aqui, a gente percebe mais uma descarga de equipamento, né? O pessoal entregando esse material aí para ser ferragens, né? Para a confecção aí das estruturas metálicas, que vão provavelmente ser utilizadas ali nas partes de concretagem, né? Então, aí o caminhão Monk, sendo operado, tem um controle. Ele tem um operador em cima da caçamba com controle na mão, fazendo operação aí do braço mecânico aí do guindaste, enquanto o caminhão azul aí veio levar ferro aqui para a obra, né? Veio trazer ferro. Então, esse caminhão está levando ferro aí. Esse caminhão azul está levando ferro aí em todos os cantos da obra. Então, essa é a função de qualquer maquinário azul que vem na obra, que é levar ferro para todos os cantos. Então, vamos acompanhar aqui um pouquinho do trabalho aqui de... dessa descarga de material. nessa área que virou um grande depósito de material aqui, porque a ação está acontecendo em todos os outros cantos da obra, né? Não tem um lugar que não tenha tanta intervenção quanto esse. Esse aqui já está nesse nível de finalização já há alguns meses, talvez um mês e meio ou dois meses, que a gente não vê nenhuma atualização aqui nesse platô aqui de terraplanagem. Então, ele está sendo usado como depósito ali, talvez recepção ou expedição, e o volume de coisas armazenadas aqui já é muito grande. Virou um grande depósito de material essa área aqui. Vamos ver o que aconteceu com o transporte daquele equipamento lá no cantinho. Não parece que deixaram ele ali mesmo, ele só foi movimentado ali de local, né? Ajustaram ele para um novo local ali mais próximo da obra. Então, quer dizer que ali, provavelmente abaixo dele ali, ele deve iluminar a parte da cabeceira para as obras não pararem nem durante a noite. E até essa semana eu fiz um vídeo à noite, na quinta-feira. Se vocês acompanham o canal, vocês devem ter visto lá. e vou deixar o card aqui em cima de como funciona a obra aqui durante a noite. Para finalizar, vamos mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui na parte dos cortes, que a ação voltou a ficar mais intensa aqui nesse local. Devido, eu comecei a filmar aqui por volta às sete e meia, agora o tempo deu estabilizado, deve ser por volta de oito e quarenta e cinco agora. E o tratorzinho vem fazendo aí, continuando fazendo o seu trabalho nesse cantinho, né? Ele já terminou aquela esquininha onde estão os operadores agora, e vem ali retirando o material entre as estacas, né? Então, o trabalho ali de precisão, e essa provavelmente seja a ferramenta mais adequada para esse trabalho, né? Até pela distância entre uma e outra, aquelas máquinas de maior porte, as cavadeiras hidráulicas, não consigam fazer esse trabalho aí tão preciso, né? É tão... Aí já é um trabalho fino de acabamento, né? Ela não consegue fazer esse trabalho aí, até devido ao tamanho ali da pá, né? Vamos. Acompanhar mais o que aconteceu aqui. A perfuratriz foi deslocada de lugar, e ela está trabalhando ali nesse momento, né? A gente consegue ver a quantidade de material que sai lá da perfuração, né? E nesse tempo seco, com exceção de hoje, deve ser fácil ficar ali próximo dessa poeira, não. Vamos mostrar aqui o que está acontecendo nesse localzinho aqui. A ação se intensificou e que pela primeira vez acompanhamos que começaram o trabalho de cortes e ajustes, aqui já nessa parte desse talude mais alto, né? É até interessante a gente ver a escavadeira trabalhando num local tão inclinado, né? Deve ser muito fácil trabalhar ali, não. Bom, então ela deve seguir ali os desenhos que foram feitos nos recortes ali um pouco acima, né? Mas ela está numa plataforma até um pouco mais inclinada em relação aos demais. Vou finalizar por aqui, porque eu estou ali no cantinho, na esquina da massa. Estou ali no cantinho ali, no meio daquela terrona, no meio daquele lixo também que está jogado lá, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse trabalho de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.